Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 10 de maio de 2022. Mercados recuperam bem após as fortes quedas dos últimos dias, porém o sentimento de uma forma geral é muito negativo ainda. Minério de ferro caiu 4% da Leã, com 6% ontem, já está acumulando uma queda bem expressiva. O petróleo também está caindo bem e hoje, por aqui, sai a ata do Copom, que sinalizará a política de juros para o futuro. E também tem o IPC da FIP, que é as projeções que estão abaixo do piso que os analistas estão colocando. Vamos aguardar. Vamos às bolsas aqui. Japão, uma queda de 0,58%, Nikkei 225. Hang Seng, uma queda de 1,84%, melhor dizendo. Xangai subindo 1,06%. Futuro de índice agora nos Estados Unidos, US 500 0,69% de alta e US 30 0,57% de alta. E o STEC 100, 1,04% de alta agora. E o Euristop na Europa, 1,11% de alta, opera a Europa nesta manhã. Petróleo caindo 1,38% o WTI e o Brent 1,55% de queda. O Bitcoin uma queda também de 4,68% após algumas altas aí. No calendário econômico mundial, nada de relevante por dia de hoje, então, balança mercado. Balança!